Eu bebo todo dia, só no tempo de beber Eu bebo na bacia, eu bebo até correr Eu vou me bregar, nessa bodega Depois eu vou pagar, de jeito nenhum, nessa bodega Eu sento na mesa do bar, tomo duas, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Se tem futebol, eu bebo para torcer Eu bebo se ganhar, também bebo se perder Se eu sou quem pata, a doze dobrada É uma pica da boa, uma loura gelada Eu sento na mesa do bar, tomo duas, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu bebo todo dia, só no tempo de beber Eu bebo na bacia, eu bebo até correr Eu vou me bregar, nessa bodega Depois eu vou pagar, nessa bodega Eu sento na mesa do bar, tomo duas, três, quatro e cinco e seis Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Eu tomo as pedras quando eu tô invocado Se tem futebol, eu bebo para torcer Eu bebo se ganhar, também bebo se perder Se eu sou quem pata, a doze dobrada É uma pica da boa, uma loura gelada Eu venho okay? Eu venho! Eu vinho tecnologia de मal� em porte